E aí minha gente, tô de volta e hoje é dia de vídeo novo aqui no canal Voltei gente, apesar daquele susto todo que eu contei pra vocês no último vídeo Tive que sumir daqui por uns dias por uma questão de literalmente vida ou morte Quase que eu não volto pra gravar vídeo pra vocês, foi um baita susto Operei da pente, se você não tá sabendo nada, porque você não viu de um vídeo anterior, vai lá ver Tudo está bem, graças a Deus agora E eu também tô sem atividade física Então nesse diário aqui vocês não vão me ver treinando Vocês vão até ver alguma coisa na verdade, porque eu gravei algumas cenas antes de eu me internar Mas agora nesse mês de janeiro E nos primeiros dias de fevereiro eu não vou poder fazer nada Estava com saudade de gravar o diário de emagrecimento E agora mais do que nunca preciso voltar ao foco total Porque toda a medicação que eu tomei na cirurgia fez com que eu inchasse muito E ganhasse peso, né? Não tem jeito Vamos jogar esse inchaço todo pra fora E vamos retomando a vida aos pouquinhos, né? Vem comigo até o final, porque tem muita dica Vamos usar o café da manhã de hoje Aqui a gente tem tapioca Com dois ovos feitos na manteiga Meio kiwi E meio mamão Aí numa mão eu joguei um pouquinho de açúcar Quase nada, assim, só pra quebrar um pouquinho Que é a única fruta que eu não consigo comer de boa Mas faz muito bem pra saúde E chia Muita chia Muita coisa mais linda Formou um arco-íris depois da chuva Ai eu amo arco-íris Amo, amo Ele tá até indo embora Demorei a notar A forma que eu encontrei de conseguir bater a meta de água por dia Sem errar É essa Peguei uma garrafona de um litro e meio Tô enchendo ela de água mineral E todo dia eu fico bebendo Assim eu sei que eu bati a meta da manhã Ops Só isso lá no jameu Aí eu tento beber Uma garrafa dessa de manhã E uma garrafa dessa de tarde Aí eu bato a meta de dois e meio a três litros de água por dia Tico o Spike aqui pra ele dar uma voltinha Dar uma passeada Aproveitei pra colocar um tênis Uma roupa de ginástica Pra poder pegar um sol São 10h44 Passar um pouquinho do horário que é bom, né? Porque é até as 10h da manhã Mas eu desci sem protetor Pegar uns 10, 15, 20 minutinhos de sol aqui E subo É bom demais, gente Repor vitamina D no corpo Com o sol Três vezes na semana, por exemplo Faz bem Às vezes a gente tá super triste Super chateada O Spike deve tá fazendo um cocô ali Eu trago sempre o saquinho, tá, gente? É importante levar Poder catar as coisinhas dos animais na rua Não deixar na rua, não É bom repor, gente Porque ajuda na energia Na disposição Até na felicidade Às vezes a gente tá mega depressiva É falta de sol também Isso ajuda Ele mega curte, ó Ele vai, ele volta Ele vai tudo quanto é plantinha aqui Cheiro, um pouquinho de sol Um pouquinho de ar livre Pra vocês verem quando o coco é de vocês Aqui, ó Ó o meu prato E olha o prato do marido Olha a cara de pau do marido Ó Burger Kingzão E ó o meu Saladinha com peixinho e ovo E purê de batata Vida real Então é a base de equilíbrio A gente tem ovos A gente tem gavetona Cheia de verdura Tem hortelã Alface Dos dois tipos Roxo e verde Tem repolho roxo Tem abóbora Tem tomate Cenoura Tudo aqui na gaveta Eu gostei, gente De colocar hortelã Na salada Foi a dica de um casamento De uma amiga Que eu fui Agora nesse fim de ano Amei Então eu comprei Pra fazer o suco de abacaxi Com a hortelã E também pra colocar As folhinhas na salada Aí como eu disse Tem ovos Tem mais tomate Porque eu sou louca do tomate Tem batata Porque eu gosto dela Com opção de carboidrato Sim, não tem problema nenhum Não condene a batata inglesa Ali no final Tem as cenouras ainda Tem inhame Que é ótimo pra imunidade Agora pós cirúrgico Vou precisar bastante Aqui tem uma dica Que eu dei lá no Instagram Que serve pra galera Aqui do YouTube demais Seguinte Compre um pouquinho De cada uma Principalmente É só você Que vai consumir Na sua casa Então aqui eu tenho Duas tangerinas Um mamão Na verdade tem dois mamões Três kiwis Tem maçã Em algum lugar Nessa casa Tem maçã Tem uma bandejinha De morango Tem um abacaxi Tem uma fatia De melancia Tem pitaya Da discórdia Porque o Maurício Fica indignado Quando eu compro pitaya Mas ele é muito boa Pra saúde Tem um abacate E uma manga Ao invés de eu comprar Uma dúzia de cada coisa E ter só uma Ou duas frutas em casa Eu prefiro comprar Um pouquinho de cada uma E ter variedade Tinha goiaba também Que eu já comi ontem à noite E assim eu vou Abastecer na minha geladeira Porque eu falo que é geladeira Real oficial Sem frescuras Porque aqui vocês estão vendo Por exemplo Tem vinho Que tá quietinho aí Gelando Quando eu recebo as amigas Em casa Em um dos dias da semana Eu gosto de consumir vinho Não tem problema nenhum Tudo com equilíbrio rola Aqui também tem Pasta de amendoim Porque eu super gosto De usar Dentro da crepioca Lembra que pasta de amendoim Tem que ser Cadê aqui no rótulo Comprada Olhando bem o rótulo Na parte de tabela De informação nutricional Pra você comparar Valor energético Carboidratos Proteínas Sódio De uma marca Pra outra Tá bom E principalmente Você olhar a parte De ingredientes Os ingredientes Da pasta de amendoim Tem que ser Apenas A amendoim Aqui por exemplo Apenas amendoim Torrado Tô falando isso Porque tem algumas Pastas de amendoim Que vem 300 milhões De coisas escritas Nos ingredientes Além de açúcar Aí deixou de ser Uma coisa funcional E útil no seu processo Pra ser um doce Deixo alguma carne Aqui embaixo Seja de frango De porco De boi Alguma coisa assim Já descongelando Só que eu sempre deixo Encostado ali no fundo Da chapa de gelo Pra ela não estragar Água também eu gosto Deixar ali na chapa de gelo E uma pra cá Se a gente quiser Mais gelada Ou menos gelada Gosto de deixar Três coisas aqui Na geladeira Cacau em pó Porque é ótimo Pra fazer receita Chia e açúcar Mais carbo Também fica na minha geladeira Super útil De comprar No supermercado Na vendinha Na loja de produtos naturais Esses três itens Cacau em pó 100% puro Né? Sem açúcar Chia e açúcar Mais carbo Que é aquele mais escuro Outra coisa Que não pode faltar Na minha geladeira É claro Tapioca Super útil Pra comer Só a tapioca mesmo Ou bater ela Junto com os ovos E virar crepioca Lembrando gente Que tapioca Pra um pão Ela não tem Muita diferença calórica Então não é Pra abusar dela E também não é Interessante consumir Depois das 18 Ou seja Tapioca Não é opção De jantar Ela é opção De café da manhã Ou lanche da tarde Não dá pra fazer os dois Se você consumiu Tapioca no café da manhã Não é interessante Consumir no lanche da tarde Porque senão É muita caloria Tá bom? Seria a mesma coisa Que você comer pão de manhã E pão de tarde Atrapalha o processo Sim É o que eu falo Tudo Inclusive a bebida alcoólica Não atrapalha seu processo Se não for feito Com exagero Mas se você exagerar Sim vai atrapalhar Ou seja Digamos aí Vamos somar comigo Se você consumir tapioca No café da manhã E de tarde Todos os dias Você tá comendo tapioca 14 vezes na semana Ou seja Exagerou na dose Interessante que você Mescle e alterne Com outras coisas Como por exemplo Ovos mexidos Omeletes Crepiocas E assim vai E até o pão integral Porque não Não vamos condenar O pãozinho tá Seja o pão normal Ou o pão integral Eles são bem vindos Ao processo também Então essa é a geladeira Da real oficial Assim do que tá rolando Aqui em casa A gente faz o processo Ficar muito cheio De neurose Muito cheio de não isso Não aquilo Ai meu Deus Você é proibida disso Você é proibido daquilo Chega uma hora Que você enche o saco E você não quer mais mudar Porcaria nenhuma Então eu sempre gosto de dizer Não é um pãozinho De vez em quando Não é um doce De vez em quando Não é uma bebidinha De vez em quando Que vão atrapalhar O seu processo Você pode tudo Não viva de dieta Viva de se reeducar De mudar os hábitos Ou seja Procura colocar na sua cabeça Que boa parte do tempo Ou seja De segunda a sexta-feira Você vai comer O mais saudável possível O mais no foco possível E treinar todos os dias E aí sábado e domingo Faz aquela permissãozinha Que você gosta Mas não é o dia inteiro Também não Tá? Pontualmente no sábado Pontualmente no domingo Tudo lindo Tudo maravilhoso E você vai seguir Emagrecendo Sim A gente não pode viver Uma prisão alimentar Um terrorismo alimentar Porque senão A gente não muda A gente simplesmente Vai mudar um tempo Depois vai encher o saco E voltar a engordar de novo Tá bom? Quando a gente tá falando De emagrecer De uma forma definitiva E principalmente Para alguém Que vem da obesidade Seja ela mórbida Ou qual grau for Ou de alguém Que sofre a vida inteira Com efeito sanfona Oscilando muito Para cima E para baixo O peso Se a gente fica falando O tempo todo De dieta 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 Conta gramas 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 Conta colheres Colheres A pessoa nunca vai mudar Porque ela sempre vai associar Mudar Para emagrecer Como uma prisão Como algo negativo Então é isso que eu quero Trabalhar aí na cabeça De vocês Mudar não é chato Mudar é necessário E você pode sim Um pouco de tudo Desde que seja Com equilíbrio E com bom senso De que você precisa Estar treinando Que é a coisa Que mais está me incomodando Nesse momento Porque olha só Gente O que eu ganhei De presente de aniversário Vou mostrar para vocês Eu deixei o seu Tão saco do marido Que ele me deu De presente de aniversário Eu provei Minha fitnesa Nesse momento Podia pedir qualquer coisa O que eu pedi? Um equipamento Para treinar Olá, tá? Olá, eu sou a Ana Só pessoa Bistnes Vocês não estão brincando não Olha o presente Que eu pedi para o marido Tudo bem que ele se assistiu Com a caixa Não é amor? Aonde enfiaram Os maiores Nesse tamanho Nesse apartamento Daí fica a cena Dos próximos feitos Mas o que importa é Meu presente de aniversário Chegou Demorou Mas chegou Demorou Até que nem demorou tanto Tem pessoas Que ansiosas mesmo Deixam saco dele Até a semana E o que que é isso aqui? É um jump Eu ainda não abri Vou abrir com vocês Para mostrar como que é Tinha várias versões Deixa eu mostrar a marca aqui E o modelo Para vocês verem E mostra o que é É dessa marca aqui Não sei se fala Oxero Mas escreve desse jeito aqui Modelo É esse aqui Então tira um print aí Se você já gostar da ideia Depois de você ver o produto Tira um print nessa hora aqui E procura por esse modelo E além disso As meninas lá do meu time De emagrecimento Viram e falaram assim A Santana tem cupom de 10% Para quem compra a primeira vez Eu amo Passa aí Aí tipo O dia tem Bem-vindo 10% no cupom Testa aí se você fez a compra Pela primeira vez Se você quiser comprar Bem-vindo Tudo junto 10% E aí Me deu 10% Então saiu R$199 Meu amor Gastou muito pouco Nesse presente Né amor? Nossa Mas enfim Saiu R$199 E a gente pagou só R$20 De frete Olha R$200 No final das contas R$200 Vou pegar a tesoura aqui Pera aí Ih gente Eu creio que o treinador leve Não é tão fácil assim não Olha meu Deus Que faz assassino meu filho Ele já vem pelo jeito Desmontado O que é mara Ele é enorme Essa é grande hein É enorme Dá um pular e tudo E eu pensando Ai meu Deus Se bater o pé na mola Eu machuco o pé Como que bate o pé na mola Gente É o tamanho disso Ele é imenso Esse aqui é o de 1,15 Se eu não me engano É a versão 36 molas Porque tem a versão De 90 centímetros Acho que 70 centímetros Eu tô dando pagós também É E aí eu quis a maior Porque como eu sou grandona E eu sou muito estavarada Se eu pegar essa versão menor Vocês podem ter certeza Que na terceira pulada Eu tava vindo parar lá no hospital Que vai quebrar Aí eu peguei A versão maior Pra conta disso Ele já vem todo montado Não sei se vai ser tão fácil Encaixar o pé Mas qual é o meu plano? Enfiar ele embaixo da cama Quando eu não estiver usando Assim eu não ocupo espaço na casa Mas vamos ver pela altura Do pezinho Se isso vai dar certo Tigo Tigo Tá muito preocupado Com você Olha Os pezinhos Mostra o vídeo de perto Eita Tem alguém morrendo lá no quarto Os pezinhos Eles são Dentro de uma caixinha separada Mas são fortes Tipo um Um ferro em frente E aí é só Fazer isso aqui Pelo que eu estou vendo Não sei Tô chutando que é só isso É só Será que tem que tirar a tampinha? Tem que Ó Tirou a tampinha E atarracha Aí você Atarracha o pé Facinho Gente Olha o tamanhão dele É muito grande Muito, muito grande Quase não Eu fui um passado inteiro Chega perto de mão Pra eu poder falar Que se não vai dar bobo Aqui É o seguinte Pra fazer atividade física Eu tô descalça aqui Porque eu tô só testando Fico pulando aqui Pra vocês verem Dá tempo de pular e abrir Sem bater na mola Tá vendo? A mola Que a mola fica aqui dentro Deixa eu mostrar Ó Mostra aí amor Tá vendo? Tem as molas aqui Aí tem uma capa protetora Que tem alguns que não tem capa protetora E esse é bem grandão Aqui agora Nesse momento Eu estou descalça Tá? Pra mostrar pra vocês Mas em casa Não é pra fazer atividade física Descalça Nem eu vou fazer descalça Eu vou fazer Deixa eu tirar um pelo De que tirou meu pé Eu vou fazer de tênis Só de pular aqui Brincando Eu já tô Imagina fazer atividade física Vou ficar o dia a tô Quem tem lá british aí Nesse momento É bem rápido Me fala Se eu não arrasei No pedido de aniversário Gente Eu arrasei muito Eu vou ficar assim o dia inteiro agora Quando eu estiver estressada Querer matar o marido Você pega e pula Nesse negócio aqui Entendeu? Pra aliviar o estresse E não enganar o marido Vocês viram? Agora eu tenho meu jumpzinho Eu cheguei a fazer algumas aulas Antes de eu sofrer Com o problema da pence No fim de ano Aí o melhor é meus gatos Achando que a coisa Que é pra pular É uma caminha Pra eles dormirem E o pior É que é muito empolgante O negócio E ele tava falando na aula E tu quer acompanhar Aquilo ali de qualquer jeito Mas o corpo não acompanha Gente Eu tô pingando Não posso mais Não posso nenhuma atividade física Mesmo real oficial Porque eu fiz a operação De barriga aberta mesmo O corte é grandezinho É assim E é muito fundo Então a atividade física Ainda não pode Mas assim que eu estiver boa Meu bebê Me aguenta nesse dia pulando Por isso que a pessoa Voltou com tudo E voltou falantes demais A pence Não me derrubou Gente Hoje dá pra super levar Na bolsa Pro trabalho Quem trabalha fora Essa ideia aqui Super útil Três ovos Partidos no meio Com um pouquinho de orégano E um pouquinho de sal Meio sanduíche De pão integral Eu usei mortadela hoje Porque eu prefiro Mortadela do que queijo Toda vez Me faz menos mal E uma batidinha de abacate Aqui tá a travessa Do almoço de hoje Vou levar no forno Por uma hora Eu coloquei Um pacote De sobrecoxa De frango Temperei elas Com limão Sal Chimichurri Passei assim Um pouco de manteiga Nelas Pra poder dourar E ficar molinho E salpequei Um pouquinho de orégano Também Por debaixo Tem rodelas De batata doce Não sei se vai dar pra ver Mas elas estão aqui Cortadinhas A travessa tá untada Com manteiga Pra poder não agarrar tudo E aqui tem Batata normal Batata inglesa Cortadinha Crua Cenoura cortada Crua também Higienizei elas antes Salpequei um pouquinho De sal E também Chimichurri E orégano Então a travessa Ficou desse jeito É só levar no forno Por uma hora E tá pronto Um almoço Aqui na verdade Tem um almoço completo Com carboidratos Legumes E a proteína Pode acompanhar Com uma saladinha Ou então Brócolis Por exemplo Ó gente Saiu do forno Deu uma hora e meia Na verdade E foi com essa carinha aqui Tá muito bom O cheiro disso Não tem ideia Aí eu tô aqui trabalhando Editando vídeo Pro canal O vídeo de trio Que saiu é esse aqui Que vocês estão vendo E deixo aqui um copo Com o abacaxi gelado Com chá de abacaxi Bem gelado E eu não adoço Tá gente Não vai adiantar nada Fazer o chá Pra ele ser funcional E você enfiar aí Cinco quilos de açúcar Sem adoçar Ele já vai ficar um docinho Fácil de tomar Não é nada impossível Não é nada ruim E é interessante Que você pegue De pouco em pouco Pra ele vir geladinho Ou que você adicione gelo Eu não quis adicionar gelo não Só assim já tá bom Porque hoje não tá muito calor Aí tá gostosinho De tomar desse jeito Gente Esse raladorzinho aqui Custou 8 reais na feirinha Aquelas feiras mesmo De comida sabe Vocês podem encontrar também Casas de produtos Pra coisas de casa Casas de produtos De coisas de casa É ótimo Mas enfim Aqueles lugares que vendem Coisa pra casa Eita meu Deus Controle E aí Eu tô pegando essa abobrinha aqui Eu não lembro se ela é Brasileira ou italiana Mas abobrinha Tá E aí é só fazer Esse movimento aqui Que ele tem tipo Uns cortadorzinhos Com abobrinha Assim Em pé Sabe Ó Nesse sentido Assim você vai fazer O espaguete de abobrinha Eu achava que O espaguete de abobrinha Era super difícil de fazer Mas na verdade É só Esse negocinho aqui Que custou 8 reais Algumas meninas de São Paulo Quando eu falei desse produtinho Lá no Instagram Falaram que aí em São Paulo Por exemplo A galera que é daí Encontra isso aqui na 25 de março A 2 e pouco 3 reais 5 reais Então é um acessóriozinho Que dá pra fazer espaguete De tudo que você possa imaginar De legume Abobrinha Cenoura Gente Como essa abobrinha aqui É muito grandona A outra ainda era maior Do que essa Eu resolvi que vou fazer Uma só Já deu uma panela De pressão Praticamente Cheia Inclusive não reparem Minhas panelas Não que elas estão Meio velhinhas Mas é aquela frase Panela velha Que faz comida boa Então até trocar As panelas dessa casa É essa aqui Que a gente tem Então vamos lá Aí vai ser Essa panela aqui Todona Vou colocar água Agora Levar pra cozinhar 10 minutinhos Mais ou menos Do fogão Não vai me esquecer Essa panela lá não Aí aqui na panela Eu tô fazendo a carne moída Deixei ela cozinhando Com um pouquinho De cebola Temperos E ainda não acrescentei o sal Porque senão ela empelota De voltar pro foco total Então mesmo na correria Eu não quero perder o foco Peguei aqui a saladinha Que sobrou Do almoço Peguei um pouquinho Do molho à campanha Que também sobrou Do almoço do marido E aí coloquei aqui Na sanduicheira O hambúrguer Pra não ficar com óleo nenhum Então meu jantar Vai ser hambúrguer E salada Que eu quero acelerar Essa peste aqui Vou levar essa travessa De frango Batata e cenoura E brócolis no fogo E eu vou passar O papel laminado por cima Pra acelerar o processo Uma coisa que eu aprendi Sobre o papel laminado Eu não sabia Pode ser que você Que tá aí do outro lado Também não saiba Se você reparar Ele tem um lado fosco E tem um lado brilhoso Não é à toa Não é pra ficar mais bonitinho não Esse lado fosco É o lado que passa Coisas metálicas Pra comida Não é interessante Estar dentro De contato com a comida Esse lado brilhoso Aqui É um lado que tem Uma camada de proteção Por isso que ele é mais brilhoso É o lado que tem que ficar Na comida E também ajuda A refletir melhor O calor E assar o alimento Eu não sabia disso Eu sabia Recentemente Vai que você aí Que tá do outro lado Também não sabe E vem fazendo errado Então quando você desenrolar O seu papel alumínio Esse lado fosco Sempre pra fora do alimento Ali no fundo Tem uma cama bagunçada Que eu tava de repouso Na época eu tenho que ficar Metade trabalhando Metade de repouso Porque a cirurgia Tem que ser levada a sério Que se eu faço a recuperação Errada Eu vou prejudicar Muito mais o meu processo Não só de emagrecimento Mas de saúde Então Eu tô Repousando na medida do possível Os primeiros 10, 15 dias Eu realmente tava de repouso Praticamente absoluto Só ficava trabalhando Pelo celular deitada E aí a partir do décimo Do décimo quinto dia Eu já comecei a levantar Ainda faltam uns 10 dias De recuperação Eu já tirei os pontos E a barriga Tá tipo Começando a cicatrizar Não sei como é que vai ficar Se vai ficar feio Se vai ficar bonito Não faço ideia Só vou saber daqui pra frente O que eu tô levando mais a sério O que eu realmente senti Eu até tentei começar Com uma caminhada Ou tentar fazer uma atividade Um pouco mais pesada Como um serviço de casa Mais pesado Carregar um balde Alguma coisa assim Eu senti dor Então eu tô tentando respeitar isso Mas a questão de ficar leitada O tempo inteiro Eu realmente não consigo Tem muita coisa pra fazer em casa E o marido também trabalha fora Então E é só a gente aqui Ou eu me viro Ou eu me viro Mas enfim Eu fiz um apanhadão geral Nesse vídeo pra vocês Tinha muita dica Que eu tinha gravado No diário de dezembro Que eu não queria deixar De postar Várias receitas Várias dicas Então ficou Meio apanhadão geral Tô descabelada Meio apanhadão geral Por conta disso Era um diário Que eu queria liberar em dezembro Antes do Réveillon E tudo mais Só que acabou Embolando tudo Né Com as festas de fim de ano E com a minha internação Mas que eu acho Que é muito válido Pra vocês Eu postar pelo menos As dicas aqui Muita coisa eu cortei Porque não faria sentido Eu postar agora Mas eu tento regravar em outros diários Se eu achar que são dicas legais E tudo Uma coisa gente Que eu queria que ficasse assim Como recado final Desse vídeo É o seguinte Eu não faço tipo Aqui no Youtube Sabe Eu podia trazer pra vocês Uma vida Lindamente fitness Perfeita O tempo todo Só falando de salada 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 E proteínas boas E tal 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 Mas eu não gosto De fazer isso Eu gosto de falar De vida real Sabe por quê? Porque quando a gente Traz um pavão Muito enfeitado Quando a gente Traz um universo fitness Muito irreal Quem tá aí do outro lado Que na verdade Não quer um emagrecimento Só por estética Acaba não se identificando Pra começo de conversa E outra Na hora da aplicação prática Isso não funciona Então eu tento realmente Trazer pra vocês O que eu tenho feito Na minha vida Na hora certa Na hora errada Nas minhas permissões Eu compartilho aqui E compartilho também Lá no meu Instagram E é assim também Que eu levo Com o meu time De emagrecimento Que pra quem aqui Do YouTube não sabe Eu tenho um projeto De emagrecimento Eu sou coach Na área de emagrecimento Depois de toda Essa vivência que eu tive E eu posto bastante coisa Lá no meu Instagram Do projeto Que é o arroba Aqui de baixo Que eu vou deixar No comentário pra vocês Que é do meu time Só ir nos comentários Clicar lá E me seguir Tem muita dica Tem muita receita Tem muita coisa E se você quiser Uma ajuda profissional Também pra atingir Sua meta Eu por lá Abro sempre inscrições Nas turmas Então me siga por lá O arroba certinho Tá aqui no Instagram É isso É muito gostoso Estar de volta É muito gostoso Começar a compartilhar O meu processo com vocês E é o que eu falo sempre Gente Emagrecer É uma escolha de vida Não é uma dieta maluca Não é um processo pequenininho É uma escolha Que você vai Incorporando aos poucos E por isso Eu acho E acredito E vou levar pra sempre Pra mim A ideia de que tem que ser Sem neura Sem loucuras Sem uma pressa exarcebada Sem uma ansiedade descontrolada E sim Uma vontade de mudar Uma vontade de olhar Pra você no espelho De olhar pra você na foto E se reconhecer Porque eu lembro Que lá atrás Quando eu já cheguei A pesar 126 quilos Eu olhava pra mim no espelho E eu não tinha nem coragem De encarar os meus próprios olhos No espelho Eu olhava as minhas fotos E eu apagava Tanto que eu não tenho nem foto E nem vídeo Com 126 quilos Porque eu não tinha coragem Eu me via no vídeo Na hora de eu editar E eu deletava Eu ficava meses Sem postar um vídeo Porque eu não tinha coragem De postar Porque eu não me reconhecia Ali Sabe E aí eu comecei a postar Nos 90 e tantos 100 quilos Praticamente E mesmo assim Eu olho pra trás E ainda me desce Às vezes uma lágrima Porque Eu sei o tanto Que eu sofria Ali Então eu sei que emagrecer Não é fácil Porque envolve Todo um sofrimento Por trás Por dentro De quem realmente Precisa Por saúde Ou por quem realmente Precisa Porque tá sofrendo Com isso Eu sei que não é fácil Só que se eu pudesse Deixar um recado Pra você Seria esse Use equilíbrio Usa bom senso Não use dietas malucas E sim um processo De reeducação Aplica essas dicas Que eu dei hoje Que eu tenho certeza Que você consegue Mudar 15 20 30 40 Ou mais Quilos Da balança Se precisar De ajuda profissional Eu tô aqui Pra te ajudar Lá no projeto E também Fica de olho Aqui no canal Que eu vou atualizando Aqui em 2020 Diário Sempre pra vocês E trago Muitas e muitas Muitas e muitas Muitas mais coisas Eu queria até trazer Uma aba De de repente Receitas Lá na cozinha Eu já gravei uma vez Uma série na cozinha E eu queria trazer Uma reedição Dessa série Com receitas fitness O que vocês acham Com essas receitas Com pegadas de equilíbrio Gostosas Mas saudáveis Se vocês acharem Que vocês querem receitas assim Comenta aqui embaixo Que eu providencio Isso pra vocês Tá bom É isso Muito obrigada Pelo carinho de sempre Muito obrigada Por toda a energia Que vocês tem comigo E a gente tem aí Muitos e muitos E muitos vídeos Em 2020 Tô voltando De pouco em pouco Porque né Eu não posso ficar Muitas horas na cadeira Sentada E editar Envolve muitas horas Eu ainda não consigo Por exemplo Gravar o vídeo Com a câmera Parada lá Porque envolve também Muito tempo de gravação E minha coluna Tá pegando Minha barriga ainda Tá cicatrizando Então eu ainda não consigo 100% Mas eu tô voltando Aos poucos Eu tô gravando Aos poucos Eu tô dando O meu melhor Por vocês Que é isso que eu quero fazer Eu quero dar O meu melhor Pra vocês Pra que a gente possa Fazer um 2020 Incrível O ano começou E não adianta Só aquela promessa Do dia 31 Não Aplicar na prática Quer mudar? Então muda na prática Vai lá no arroba Que tá aqui nos comentários Venha aprender mais comigo Desse processo de emagrecimento É isso gente Muito obrigada Por assistir até aqui E não esqueça Aquele like maroto De se inscrever no canal Se tu ainda não é inscrito Caiu desse vídeo No meio do nada E de comentar Aqui embaixo Que quem chegou Nessa parte do vídeo Aqui Eu quero que interaja Comigo e fale o seguinte Cheguei aqui Ale Meu nome é fulano de tal Tá te assistindo De tal lugar Que aí eu quero saber Se tu chegou nessa parte Do vídeo Mesmo Ou tu caiu fora antes Beijo enorme Agora fui de verdade 3 3 1 Fui